Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estamos aqui novamente em GTA Online. Eu estou aqui com o Nicolas, também com o Mike. Fala aí, Mike. Fala galera, tranquilo? Também estou aqui com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Tem alguém me vendo? Não. Eu vi um capacete que caiu aqui no chão. É, fui eu, estou invisível. Nossa, vai começar. Ah, vai. Bom galera, o que nós vamos fazer hoje no GTA Online é mostrar para vocês dois easter eggs e depois chamar toda a galera do comando para a gente poder entrar lá no presídio de Los Santos e tocar o terror assim como nós fizemos no Forte Zancudo, né? Bom, você pode perceber que todo mundo está me atropelando aqui. Espera aí, Nicolas, eu vou entrar aqui. Todo mundo está me atropelando aqui, porque eu estou invisível, tá galera? Por isso. Vai, pode ir. Para quem não sabe como é que eu fico invisível, é só procurar um vídeo meu aí que eu ensino como ficar, beleza? Inclusive, galera, estava pensando em fazer uma série aqui para o canal, as aventuras do homem invisível e sair trolando a galera, né? Bom, o primeiro easter egg, que na verdade é um easter egg bem fraquinho, mas que faz referência a jogos anteriores, que no caso seria o GTA Vice City. É esse daqui, ó. Esse é onde está escrito aí, Love Fist, que é uma banda que toca no GTA Vice City, tá? Então, tá aí. Esse aqui é o easter egg. Deixa eu até tirar uma foto com o meu Instagram aqui. Que easter egg mais podre, né? Mas é um easter egg, como eu já tinha falado anteriormente, aqui no GTA Online, o nosso intuito é mostrar para vocês todos os easter eggs, glitches e outras coisas, né? Então, tá aí, ó. Love Fist, que é uma referência a GTA Vice City, beleza? Bom, eu vou entrar aqui no carro do Nicolas e nós vamos lá para um segundo easter egg, que na minha opinião é um easter egg até legal, mas não é nada de fenomenal, beleza? Vamos lá. Bora. Beleza, vamos lá. E olha só, galera, o carro do Nicolas, escrito Nicolas atrás, mas que tri, que bate. Devia estar escrito mais que ba, mas que tri. Mano, eu estou querendo fazer uma camiseta do comando, escrito assim, o Nicolas é tri. Eu usava. Essa sim. Legal. O Nicolas é tri. Deixa eu ver, tem um quilômetro de distância. E, galera, para quem perdeu ontem, teve uns vídeos épicos de GTA Online e também de loucuras, né? Que a gente fez uma corrida com os inscritos e foi muito bacana mesmo. Eu mesmo curti pra caramba na hora de editar, eu achei bem interessante. Inclusive, o GTA Online pegou mais de 600 likes. Gostaria de agradecer a todos vocês, né? Que a série de GTA só existe ainda por causa de vocês. Nem sei como agradecer. Bom, chegamos aqui no lixão de Los Santos, né? Cadê vocês, Manolos? Estou chegando aí. Ah, queria mostrar pra vocês também que eu liberei duas armas novas no jogo, tá? Liberei a Sniper e liberei também essa AK-47. Muito louca, né? Olha o tempo. Vocês estão ligados que tem uma gangue aqui, né? É, tem uma gangue. Uai, vamos passar fogo nelas. Eita, nossa. Cuidado. Prepara a arma. Matei um já, matei um. Caraca, mano. Nossa, atrás, mano. Cadê? Pois é, mano. Ah, eu teletraço. Estou tomando tiro. Nossa, já morri. Que isso? Vou pegar um cover aqui porque... Isso. Gangue é complicado, hein? Olha um cara bem aqui. Toma aí arrombado. Opa. Vai, mano. Cadê o cara? Tem uma caixinha aqui com os... Nossa, olha onde que eu nasci, velho. Um negócio... Bom. Vou pegar uma arma mais forte aqui. Galera, a gente veio mostrar um easter egg e apareceu uma gangue aqui. O Nicolas está matando o nego com granada ali. É, eu senti aqui. Pra que apelar, mano? Pra quê, mano? Cadê você? Vamos testar a minha arma nova, minha AK-47 aqui. Mano, eu não consigo ver os caras, mano. Eita preula, quase morri já. Matei um. Pelo menos um. É uma... Olha, tem uma minigun aqui no chão, mano. Caraca, o cara estava com minigun, mano. Nossa, surgiu mais. Cuidado aí. Ô, cara de minigun. Que isso? Os caras estão de minigun, velho. Por que isso, mano? Eu peguei uma aqui. Ah, morri. Que droga, mano. Toma, vagabundo. Nossa, dei de cara aqui. Os caras de minigun e corretes, né? Detalhe. Pois é, os caras estão com minigun. Ó, renasci aqui com minigun de novo. Morri. Caramba. Tô tomando tiro. Mano, nem sei onde que eu tô aqui. Pera aí. Deixa eu comer alguma coisa aqui, mano. Opa, tô perto de você. Beleza. Toma. Eu acho que eu tô meio longe aqui. Não sei onde que eu tô, mano. Eu vou subir umas escadas aqui. Bom, galera, isso aqui não tava planejado, né? Então... Sei lá, cara. Bugou aí. Tem outro aqui. Acho que não é por aí, não. Tem por aqui. Vamos ver. Nossa, mano. Nunca vi uma gangue dos caras usando minigun e colete. Bom, acabou. Acabou. Com certeza o Nicolas regaçou a galera aí, né? Eu não matei ninguém porque eu morri. Mas eu matei dois lá. Quem viu o vídeo sabe. Bom, vamos aqui então. Vamos lá mostrar o easter egg numa boa agora, né? É, agora tá tranquilo. Eu só queria mostrar o easter egg, mano. Os caras viram... Querer treta aqui. Tá, achei aqui o rumo. Como é que passa por onde vocês foram aí? Sei lá, velho. A gente morreu e nasceu do outro lado lá. É, morreu e spawnou ali. Ah, sim. Por quê, mano? Quer ir no cantinho comigo ali? Eu não, velho. O Alan falou o que quer. Ah, eu falei. O Alan eu sei que ele vai. Eu já tava ali no cantinho com ele, velho. Pois é, mano. Esse tanque todo enferrujado. Tem um dinheiro. Bom, galera. O easter egg é esse tanque enferrujado mesmo. Que simboliza um tanque da Rússia. Bom, segundo eles lá, é o modelo que só os russos têm. Então, é um easter egg meio fraquinho. Mas é um easter egg que os gringos estão mostrando. Então, eu acho interessante vocês saberem também que é um easter egg, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a localização. Vamos lá. É bem aqui, ó. Não é um lugar meio difícil de achar, não. Inclusive, até meio que na cidade mesmo, né? No centrão. Bom, galera. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos convidar agora o pessoal que estiver online do comando pra que a gente possa ir lá pro presídio de Los Santos tocar o terror lá, né? Então, vai. Pode convidar quem puder, por favor. Tá, vou convidar. Olha ali, mano. Eu falo que esse Nicolas brisa, mano. Olha lá. Ele tá ali em cima do tanque. Olhando pro céu. Pensando na morte da bezerra. Olha lá. Ó. Como se não bastasse tomar chimarrão. Ainda fumo chimarrão. Ei, mano. Cai aí, mano. Cai aí, mano. Beleza. Tô enviando os convites já. Bom, galera. Enquanto isso, a gente espera aqui. Eu não vou cortar porque vocês não gostam que corta, né? Então, vamos esperar a galera começar a entrar aqui. Eita, pô. Já começaram a entrar com áudio. E eu vou mutar, galera. Porque, às vezes, muitos deles vêm com áudio chiando. E isso acaba interrompendo aqui. Atrapalhando, né? Olha lá, ó. O cara parece que tá com um ventilador na boca, mano. Pera aí. Aí, beleza. Desliguei. Tranquilo. Maravilha. Bom. Já entrou aqui o Guilherme Avil 14. Loco Hotmail. O K5 Rô. E só por enquanto. Vamos esperar a galera ir chegando aí. Eu vou entrando no carro do Nicolas. Enquanto isso... Nicolas. O certo era ir em algum lugar, né? Algum ponto pra galera se encontrar. Pra depois a gente ir pro presídio, né? Não adianta você ir no presídio agora. Tem que esperar. Vai indo lá pra casa, então. O pessoal encontra a gente lá. É, então vamos lá pra casa, então. A gente vai se encontrando lá, né? Melhor. Deixa eu ver quem entrou aqui. Nossa, agora entrou uma galerinha boa. Tá, quase cheia já, velho. Tá, eu vou enviar convite pra todo mundo aqui. Entrou agora também aqui o Bruno Inveri, Hasher Hasher, Cleber Fê, Carlos MBR, Wanderson BRBR. Esse é BR meme, hein? A Grace de Sol 99, que é a Mulher de Tromba. E o Dark Bruno K. Isso aí, galera. Comando sempre na ativa de madrugada aí. Que é a hora que a gente grava. É isso aí. E é bem louco jogar com o pessoal do comando aí. É só meio complicado deles descobrirem o que a gente quer, né? Mas, como eu disse pra vocês, logo mais nós estaremos aí configurando o TS pra que pelo menos as pessoas que entrarem na sessão possam entrar e ouvir a gente, né? Tipo assim, vamos, sei lá, pro fim do mundo. Vamos fazer alguma coisa e eles possam vir com a gente, né? É isso aí. E já lotou a sessão, velho. Lotou, né? Pois é. Que massa, hein? Ah, um novo aqui entrou. Gabriel Muniz, tracinho, Matheus Ryog. Isso aí. Tem um tal de Mike ali com chapéu de cowboy. É o único arrombado que tem ali. Cara bonitão, né, velho? Quem será que é esse arrombado aí? Viu, nós vamos nos encontrar na casa ou aonde? Na casa. Na casa? O pessoal vai chegando aqui. Bom, o Nikos tá no helicóptero aqui. Bom, eu vou entrar no helicóptero também e a gente vai se encontrando lá. Like a Bals. Meu Deus, o Matheus Ryog chegou destruindo tudo aqui, mano. É você que tá com recompensa aí na cabeça? Sim, 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 sim. Ó, já tem três inscritos comigo aqui no helicóptero, hein? Chegou mais um ainda. É, eu vou de carro com o Mike. Não quer que eu chame o helicóptero? Ah, você pode chamar? Então chama aí. Olha lá, o Hasher, Hasher, Grace, The Solly. Nossa, nesse helicóptero cabe a Henk, hein, velho? Bom, nós estamos já indo aqui então lá pro presídio ou você prefere que a gente vá buscar vocês aí? Não vai caber, né? Eu vou com o Mike com outro helicóptero aqui. Nossa, mano, mas tem o que no helicóptero aqui uns... Cinco, seis caras do comando com a gente aqui? Nossa. Tá frenético o negócio aqui, mano. Bom, então a gente vai chegar perto do presídio, a gente desce perto dele e espera vocês, pode ser? Beleza, então. Melhor. Já pediu aí, Mike? Tá vindo. Ah, olha lá, tá vindo o helicóptero. As bagulizadas. Sala cheia, tá bonito de ver aqui, hein? É isso aí, galera. Então, repetindo, se você quer gravar com a gente, não adianta ficar mandando mensagem na PSN, deixa eu gravar, não sei o que, não sei o que, que não é assim que funciona. Você tem que ficar online na PSN entre uma até duas e meia da madrugada. Eu sei que é meio complicado isso, mas todo santo dia a gente grava nesse horário. Então, se precisar chamar o comando em algum dos vídeos, nós vamos convidar aqueles que estiverem online numa ordem de 13 ou 14 pessoas, tá? Porque é o que cabe na sessão. Passou disso, infelizmente não tem como chamar mais gente, porque é a própria Rockstar que limitou assim, né? Não foi nem a gente, então... É isso aí. Já estamos indo. Alguém tem alguma notícia de quantos membros tem o clã? Mil. Fechou. Bom, galera, então a gente não tem mais vagas pro comando, né? Acabou. Quem entrou, entrou, né? Aí a gente faz aquele nosso jingle, né? Vem pro... No big clown, você também. Vem! Puta, é uma bosta isso, né? Bom. Seguinte, estamos chegando aqui e, galera, a gente não sabe direito, mas eu já vi clãs aí que tem muito mais de mil membros. Se você sabe o que a gente tem que fazer aí pra poder aumentar o número de membros, diga aí, né? E, poxa vida, eu não sabia que a gente já tinha atingido mil membros. Valeu mesmo, galera, que se inscreveu aí no clã, né? No comando. Muito épico poder jogar com vocês, né? Então, brigadão mesmo pela marca de mil membros aí. Pô, o nosso clã foi criado o quê? É dois, três dias, cara? Como assim? Pois é. Muito louco isso. Foi frenético. Uhum. Estão chegando ali atrás, helicóptero? Opa. Sim, sim. Chegou o helicóptero, é o Carlos MBR. É, o helicóptero da esquerda é o nosso. Não, 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 não. Não, mas é um arrombado, hein? Aí, nossa, chegou um monte de helicóptero aqui. Que louco. Quem tá ali em cima? Louco Hotmail. Pousa aí, Mike. Tô pousando, mano. Calma. Ah. É que você não é vida louca igual o Nicolas. É, o Nicolas não pousa, né? O Nicolas desliga o helicóptero e espera cair no chão. Bom, vamos lá então pro presídio. Pode entrar já. Os caras vão entender o que a gente quer. Se for possível, cara, vamos parar no teto? É mais fácil da gente conseguir fazer alguma coisa ou não? Eu vou tentar pular de paraquedas. Será que não é mais... Não. Tentar pousar o helicóptero aí. Será que dá, Mike? Dá. Ah, então beleza. Pousa perto aqui dos caras. A gente pousou aqui no teto. O Nicolas pousou no teto. Eu desci já. Nossa, eu quero ver caber. Ai! Pousaram em cima... Quase pousaram em cima de mim. Ah, mano. Mataram meio que o helicóptero. Foi o Mike. O helicóptero tava girando. Ó, que isso, mano? Caralho, que bizarro, mano. Eu vou subir aqui. Oi. Beleza. Ó, a galera já tá... O melhor mesmo é pousar... É... No chão mesmo, em vez de ir no teto, tá ligado? É. Tá aqui, ó. Se quiser entrar aí. Cadê? Beleza. Nossa, tá uma loucura isso aqui já, velho. Tô aqui dentro, vai. Eu vou testar a minha AK. Ó, nossa, tô com uma minigun. Nossa senhora. Nossa, morri. Meu Deus, galera. Já tem nego destruindo todo mundo aqui, velho. Caraca. Beleza. Você morreu? Morreu. O policial me matou. Olha o tiozinho aqui. Ah, esse tiozinho vai... Nossa, mano. Ó o helicóptero ali, ó. Toma. Maldito. Nossa. Ferrou. Caraca. Surgiu um monte de policial aqui no jantô. Tem bastante mesmo, velho. Nossa senhora. Caraca, mano. Como assim, velho? Meu Deus do céu. Não é difícil a coisa aqui, hein? Cai, helicóptero. Porra, não cai, mano? Bom, eu acho que ontem nós conseguimos onar o Forte Zancuden. Vamos ver aqui agora, hein? É, tá parecendo que aqui é mais difícil. Bem mais, cara. Porra. E aí, Grace? Ah, valeu. E aí, mulher de tromba? E aí, mulher de tromba? E aí? Pra quem não sabe por que ela é mulher de tromba, tem que começar a assistir nossas lives aí. Que foi na live que ela apareceu. Pô, cheia dos helicópteros aqui, velho. É, agora tá cheia. Vou tentar mandar bala daqui de cima. Eu tô atirando uns helicópteros de polícia aqui, mano. Olha. Nossa, tá muito tenso. Nossa, quanto cara aqui em cima com a gente, velho. Olha, eu tô com uma sniper. Vamos ver se eu acerto alguém na sniper aqui. Boa. Ah, explodiu o helicóptero. Droga. Droga, peraí. Cadê? Ih, velho. Nossa, o helicóptero não tem hélice mais. Nossa. Olha o mapa como é que tá, velho. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Também tô vendo. Tô horrorizado aqui, mano. Olha o helicóptero ali. Corre, corre, corre. Ó, o Nicolas tá aqui também. Eita preula. Pô, vou ganhar uma carona aqui. Valeu aí. Quem que é? Kleb Fê. Acho que é isso. Morre aí, champs. Ops. Nossa, olha lá. Nossa, tô atirando no amigo. Por quê, mano? Aê, mano. Vamos destruir esse carro lá e com a boss aqui. Não, 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 não. Ah, droga. Nossa. Eu acho que tinha escrito muito perto de mim. Ele foi atirar no carro lá e me matou sem querer. Ui, tô quase morrendo. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Nossa, mano. Eu tô vendo de fora aqui. Caralho, que zoe. Nossa, eu tô vendo, ó. Helicóptero da polícia. Eu vou tentar acertar o motorista de sniper. Nossa, cara. A polícia me atropelou, mano. Como assim? Ah, mano. Sai de perto isso. Não vou mudar a coronhada. Arrombado. Olha. Nossa. Olha. Derrubaram o helicóptero da polícia. Cara, tá tremendo tudo aqui, velho. Tá foda aqui. Pô, vou pegar carona com esse cara aqui. Vamos ver. Mano, eu vou pegar um carro da polícia aqui. Muito louco. Ah, não. Ah, nossa. O cara tava vivo. O cara tava de last stand, mano. Vai se fuder. Last stand. É, porra. Tá jogando COD aqui agora, porra. Eu vou lá matar ele. Surpresa, motherfucker. Que pena que eu não tenho mais C4. Pera aí que tem um polícia campeão aqui. Cara, esse cara aqui que eu peguei carona é muito louco, velho. Consegui entrar de carro aqui. Eu vi você pulando ali. Que massa. Eu tô com o carro da polícia também. Vou tentar entrar aí. Não sei como. Beleza. Beleza. Toma. Caraca, mano. Trai like a boss, hein. Nossa, helicóptero caindo aqui. Ó o Nicholas ali em cima. Like a boss. Outro helicóptero aqui, ó. Ah, droga. Vou pegar aqui a metralhadora metranca. A metranca é forte, velho. A metranca é. Caraca, mano. Ô, galera. Não vão atirar em mim, não, hein, mano. Sou eu. Nossa, o carro do Bop ali. Caramba. Eu entrei. Tô de carro da polícia. Tô de patrão aqui, mano. Ninguém nem sabe que tô com eu. Nossa, me ferrei. Me ferrei aqui. Caraca. Fala sério. Quem explodiu tudo isso aqui? Mas como tem polícia especial aqui nessa porcaria. Meu Deus, mano. Caiu. Caraca, que zoado, velho. Ah, me matou, velho. Olha lá. Já era. Beleza. Galera, tá... Olha pra esse mapa, mano. Olha pra esse mapa, mano. Puta que la merda. Meu Deus, agora ferrou. Só as caminhonetonas aqui da polícia. Mano, não é por nada, não. Mas aqui tá até caindo FPS. Aqui, hein. Você imagina. Tá mesmo. Tanto de negro que não tem aqui também. Ó, a polícia soltando soldadinho na cordinha. Champs me deu uma carona aqui. Nossa, tem um cara com cargo bob ali, mano. Nossa. É, o cara do cargo bob que tá me carregando aqui. Isso aí, ó. Me leva pra cima do prédio. Aí, valeu. Uh! Nossa. Vamos pegar carona aqui. Beleza. Pô, sai daqui, mano. Não vai me atropelar de novo, não. Caraca. Caraca, mano. Tá muito insano isso aqui, hein. Deixa eu ver se eu posso comer alguma coisa aqui. Meu Deus, estão atirando em mim. Ah! Beleza. Policial arrombadão. Vem cá, mano. Cara. Vamos atirar aqui. Vai, mano. Explode aí, mano. Opa! Matei o piloto. Matei o piloto. Uh! Beleza. Nossa, tô mandando ver aqui. Olha o tanto de pontinho ali no mapa, velho. Que muito foda que tá isso aqui, cara. Galera, é noob clown aqui destruindo a Renca aqui, hein, mano. Tô procurando gente normal aqui, mas não tem, cara. Nossa, tem helicóptero de polícia aqui do lado. Campeão. Cara, eu tô descarregando todas as minhas balas aqui nessas polícias. Também, mano. Ó, já era. Nossa, o cara atropelou o policial. Vamos, 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 vamos. Boa, morreu. Nossa, quem que jogou? Caraca, mano. Ah, fui eu que joguei? Tá brincando. Você mesmo se matou? Ele explodiu o carro da polícia sem querer e explodiu o carro do cara lá. Ó o Mike aqui. Nossa, cara. E aí, Mike? Explodiu o helicóptero aqui do nosso lado, mano. O cara já me matou duas vezes. Olha, olha quanto helicóptero de polícia tem ali, cara. Vou tentar pegar no sniper aqui agora. Ó lá, acertei. Será que foi o motorista? Não. Acertei mais um. Ah, não foi o motorista. Ô, o Cargobob aqui. Vamos pegar caramba. Nossa, tem um cara com helicóptero ali lá com a bosta, cara. Destruindo tudo. É o louco Hotmail. Caramba. Nossa, entrou uma galera aqui nesse Cargobob. Eita porra. Que que é isso? Aê, estamos subindo. Destruímos mais um helicóptero aqui. E cinco estrelas que é bom, nada, né? Pois é. Nossa, matamos o piloto. Matamos, matamos, matamos. Uh! Caraca, que foda, mano. Tô curtindo demais, velho. Olha lá, mais um. Deixa eu tentar descer aqui junto com a... Com o pessoal aqui. Ó, mais um helicóptero que caiu. Ai, caí lá embaixo, droga. Mas dá pra subir pela escada. Caraca. Não, Nicholas. Vai matar eu, arrombado. Puta merda. Eu fui sair correndo do Nicholas ali e o cara me matou sem querer. Porra, galera. Não fica muito perto, não. 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 Pô, eu renasci. Só que eu tô bem longe do forte, hein, cara. Ah, não. Que, mano. É longe. Tô do lado, mano. Agora eu tô aqui em cima. Vou pegar um carro ali pra rampar lá pra dentro. É, bem suce ali. Tenho até medo de ficar perto do Nicholas. Vai, mano. Tá tomando tiro por causa de quê? Derrubei um. Não tô vendo mais polícia. Ah, mano. Eu vou com o tal do Carlos aqui. Derrubei outro. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Isso aí. Lá. Ai. Nossa. Foi sem querer. Maldita mira automática. Matei um carinha aqui. Nossa, cara. Essa mira automática é muito ruim, mano. Muito ruim. É. Tipo assim, ela é boa, né, pra matar policialzinho, né, mas... É, ela mira nos amigos. Aí, velho. Muito obrigado, Carlos. Pô, o cara fica andando do lado. Você para aí, velho. Opa, tem um cara ali. Nossa. Mano. Eu tô com quatro estrelas. Olha só a polícia lá. Não tem nem mais polícia pra matar aqui. Ah, tem sim, olha lá. Boa. Caraca, esse minigun do Nicholas aí é... Devastador, hein. Quem? É um minigun. Ah, sim. Minigun destrói helicóptero rapidão, mano. E aí? Onde vocês estão? Eu tô aqui por fora. Eu tô aqui em cima de um prédio, destruindo um helicóptero. Olha que mira maldita. Mira no policial. Caramba. Caraca, meu. Beleza, agora sim. Nossa. Caramba. Nossa. Como assim? É tenso, mano. É tenso. Não, o cara veio e me matou de faca. É, tem uns caras que matam mesmo. Ó, galera. Não pode ficar matando. Antes de começar a matar, assim... Nossa. Achei um easter egg, mano. Tô marcando o nome aqui, hein. Sangue de viado. Marreia, cara. Pra mim aqui acabou. Nossa, acabou caramba. Tem um lado aqui que não para de chegar, velho. Olha. Beleza, já peguei carona de novo aqui. Acho que eu matei o piloto ali, hein. Beleza. Olha que arrombado, velho. Cai, 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 cai. Olha, é sempre a mesma pessoa. Tô notando aí quem que é. Ó, galera. Se começar de sacanagem aqui, a hora que a gente estiver gravando no clã e tal, todo mundo aqui do clã tá autorizado a banir o cara e expulsar do clã, viu? Pode expulsar do clã. Clã aqui é pra gente gravar numa boa, pra gente conseguir fazer as coisas. Passar de sacanagem, velho. Pode vazar. Mais polícia aqui. Meu Deus, mano. Nossa, o helicóptero. Deixa eu entrar aqui no helicóptero. Sobe aí, mano. Soa. Meu Deus do céu. Nossa, foi tirando o helicóptero. Caramba. Caraca, tomando muito tiro, velho. Você tá fora aí? Não, eu tô sobrevoando aqui em cima agora. Nossa, quantos helicópteros de polícia aqui, mano? Olha aí. Eu tô do seu lado, aí. Boa, cara. Valeu a carona aí. Caraca. Ó, uma arrombada lá longe. Ah, vou pegar o sede sniper, campeão. Mano, os helicópteros da polícia não estão nem ficando perto mais. Estão tudo embora. Aí chega, vê a situação e fala, deixa quieto. Deixa quieto. Vem isso. Vamos embora. Eu quero falar, pô, tá pior que antiaéreo, pô. Se fuder. Nossa, tô pegando um monte aqui, velho. Ó. Nossa, tremeu tudo na minha tela. O que foi isso? Aqui também. Opa, tem um lá em cima. É, tô atirando nele. Já era, vai cair. Já era. Nossa. Acertaram em cheio ali. Essa foi bonita de ver, hein. Olha lá. Quase acertaram. Nossa. Quase mesmo. Tem alguém com RPG frenético, hein. Nossa. Nossa. Foi dois tiros seguidos ali. Ah, é o Gabriel Muniz, cara. Ah, que ele tá de... Helicóptero e cartilagem. Helicópteros. Ah, é. Boa. Boa, arrombado. Campeirando aí, hein. Não, mas ó. Olha no mapa. Quantos inimigos já derrotamos. Já bastante, até. Nossa, já fizemos a limpa. Ó lá, mais um helicóptero. Onde? Ali, ó. Está indo embora, sim. Ui, vou morrer. Olha lá, tá descendo os gordinhos lá. Manda ver. Aonde, você tá vendo? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Matei uns três já ali. Vou descer aqui pra ver que o que acontece. Toma. Nossa, tá... Você também, cara. Tá lento aqui o jogo. Tá, né? Tá. Vamos lá, derrubaram. Não, ainda... Ai, caramba. Foi mal. Nossa, eu tô ouvindo helicóptero caindo do meu lado aqui. Nossa senhora. Olha, derrubaram dois juntos. Essa foi foda, hein. Ah, aqui é onde a gente fez mata-mata uma vez aqui, não foi? É. Ah, massa. Botou com quatro estrelas, não tô vendo inimigo nenhum aqui, cara. Eu tô com quatro e tá cheio aqui, velho. Eu tô bem de boas aqui, mano. Caraca. Olha lá, tem um helicóptero ali. Isso. Tá jogando... Tá jogando... Aí vai explodir. Isso. Tô jogando cordinha aqui, ó. Pois é, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Aí, pra que é cordinha? Morreu o piloto. Aí, caiu então. Nossa, já era. Uau. A carcaça caiu... Nossa, caiu quase do meu lado. Só corpos, mano. Nossa. Isso aqui ficou pro milagre, mano. Nossa, cara. O... O hasher, hasher, tá fazendo uma loucura aqui, mano. Bom, pra mim aqui, acabou. Olha, cara. Tamo limpando bem aqui, hein. Mas é óbvio que não vai parar de spawnar, né? Então... É. Boa. Igual o Zancudo ontem. Matamos uma galera e ele ficou spawnando. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Olha aqui, velho. O tanto... Nossa. Galera tá lá embaixo. Eu vou descer lá também. Eu tô aqui embaixo. Ai, caramba. Levei um soco aqui, mas eu sei que foi sem querer. Diferente de um cara aí que tá matando os atos de faca. Que eu tô de olho já. Matei o Nicolas sem querer também. Quem tá me dando tiro pelas costas aqui, mano? Uuuh. Boa. Caraca, mano. Muito louco, hein. Vamos ver. Eu tô com o Nicolas aqui. Eita, nossa. Alguém me matou. Guilherme, a viu 14 e se livrou de você. Esse aí, eu matou umas três vezes. Eu acho que... Eu acho que tá bom já. A gente conseguiu aí mostrar como é que é o presídio por dentro. Conseguimos matar uma galera aí, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Olha só que zona que tá lá ainda, hein? E galera do comando, fica um aviso aí, galera. Não fiquem zoando. Tipo, ah, vou matar o cara pra fazer graça, não sei o quê. Isso aí, pra nós, não cabe. Então, tipo assim, ó. Você começar a ficar matando muito, a gente perceber que tá sendo intencional, nós vamos expulsar você do clã, cara. Então não faça mais isso, beleza? Bom, e pra galera que tava aí do clã, um abraço muito forte aí pra você que gravou com a gente aí. Vou ficando por aqui. Fala um tchau aí, Alan. É isso aí. Valeu, galera. E até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Pera aí que tem um arrombado aqui. É o Mike. Ah, não. Eu? Tem um policialzinho ali, ó. Nossa, esse Nicolas tá muito louco, velho. Ó, ó, um policial. Adios, mano. Uh! Matei um cara de sniper ali. Opa, que tem mais um ali, mano. Tá paradinho. Like a boss ali, se achando. Calma aí, pera aí. Meu Deus. Parece que tinha um cara ali, não tem mais. Bom, galera. Então é isso aí. Se você gostou, like favorito aí pra apoiar a série, apoiar o canal. E também os vídeos de GTA V cada vez mais. Então é isso aí. Valeu e fui!